Salve, salve, rapaziada! Mais um vídeo pra vocês. Começando como? Com o para-choquinho lambendo o chão, né, bebê? Será, dude? Só pra dar aquela bugada no sistema. Como é que você tá, bebê? Beleza. Você apresenta, por favor. Michel, dono do Santanão aí, né? É Santan, né? Dois ergas. Aí, galera. Santanão brabo. Baixinho, tá? Vai tomando. Vou dar uns detalhes dele aqui pra vocês. Quem quer ter um jetão brabo, tá aí, ó. Suspensão a ar. A interna dele... Eu olhando, eu não sabia que ele era 2.0, porque eu olhei a interna dele, galera. E veio com o pacote prêmio. Veio com o pacote prêmio, teto. Olha lá, ó. Volante. Tudo que tem direito, né? Já era sonho, Jetta. Qual que foi a história? O jetão sempre foi sonho, né? Sempre foi sonho. Tinha uma Saberinha Cross, mas o jetão sempre mexe, cara. Psicológico, né? E aí, procurou muito pra achar? Como é que foi a história? Eu não sabia pra achar, velho. Queria branco. Queria branco. Eu queria com o kit prêmio. Eu queria, tipo, o T.C. mesmo. Só queria o 2.0, que o T.C. é muito pra manutenção. Entendi. Aí eu queria desse aí. Fui buscar pra fora, aqui, perto da região, não tinha. Vamos dar uma olhada lá. Você buscou ele aonde? Peguei americano. Americana. Dá licença. Já montado ou... Peguei original. Pegou originalzaço. Pegou originalzaço. Eu compro isso. Ó a forração de porta, galera. Mas o carro é novo, hein, meu? O carro tá bem conservando. Não, o carro é novo de verdade, hein? Ó. Dá licença. Conforto, né? Ó. Tetão brabo. Volantão. Os comandos. Painel. Botãozinho do start-stop. Rapaz, é verdade. Acabamentos aqui. Deu certo. Quanto tempo procurando, não? Eu vendi a Severino. Uns dois meses procurando. Dois meses? E andando a pé de Uber, como é que funciona? Fica a pé daí, no caso. Esses dois meses tem que ficar rodando a pé. Tá louco. Ele já não tem a entrada da chave também. É, eu não tenho. Porta-copa aqui na traseira. Diferenciado, hein, meu? Você tá doido. Agora tá atrás do eixo, né? Ah, você vai tirar o eixo rígido da traseira. Vou colocar o eixo... Faz muita diferença, né? No conforto também. No conforto. É. Top demais. Bom, você falou de manutenção. Aqui é um carro que eu acredito que você não tenha gasto muita coisa. Até hoje, desde que você comprou, que é óleo e... Só óleo. Pastilha. Nem pastilha, não droguei. É, meu amigo. Mas não é fácil achar um carro bom desse jeito, não. Ele é só gastador. Ele é gastador? Sim. Vamos falar pra galera, então? Média. Você nem tira, não. Dentro da cidade foi uns 5, 6. Ah, não tá... Tá mais ou menos, então. Vai. E na estrada? Na estrada, eu digo... Foi pra Campinas ali, eu... Fez 15, 13. 15. Tá bom, bebê. O carro tá bom. Vamos lá. Pelo peso do carro, ele... O que você pôs de roda e pneu aí, bebê? Roda 20. 20. Pneu 205, 30. 205, 30. Nossa Senhora. Pneu é baixo, bebê. Ó, vou mostrar aqui no detalhe. Pneuzinho é fita isolante, mano. Pneuzinho é ar. Air Monster. Vamos dar uma olhada lá no porta-mala? Seu primeiro carro na Air você já teve? Já tive, já. Já? Sempre gostou? Ah, depois eu tinha, mas gostei, é bom. É? Ajuda muito. Entendi. Vai ter um somzinho. Olha, mano, o somzinho. Vou mostrar pra vocês, galera, ou já estão. Olha que legal, meu. Fiz o acabamento todo aqui de módulo. Você é enjoado, hein, meu? E tem umas pensãozinhas ali. Olha que bacana. Olha que legal esse acabamento na caixa. Ficou bem. Fiz fazer o máximo original, né? Ficou do... Caramba, ficou muito bonito, mano. Gostei, cara. Cheirinho quase não tem, viu? O porta-malas ele abriu aqui e eu quase caí de costa. Tá cheiroso o carro dele. Agora é só procurar o eixo mesmo e pôr o eixo. É, o eixo pra baixar a mão, gole. Vamos encostar aí. Eu gostei desse falante aí, meu. E sobrou um espaço bom de porta-malas, né? Quanto não tinha... A suspensão arraga, a caixa ficar lá no fundo e aí... Foda de novo. Aí ficava mais ainda. Aí, ó. Os acabamentos aqui, ó. Ficou bom, hein, meu. Ficou diferenciado. Mas... Nossa. Você tá doido. Vai tomando, bebê. Mas é difícil achar um pacote premium num 2-0. É difícil? É muito raro. E o interior caramelo também foi difícil. Difícil, meu. Olha, galera. Que bichão bonito. Você é louco. Você chegou aí e vê alguns e não curtiu o estado de conservação também ou não? Eu vi muito. É? O que eu tava mais conseguindo achar era prato. Entendi. Prato, interior preto, eu não tinha o pacote premium. Entendi. Aí, só que a meta era o branco do jeito, né? Aí deu certo. Nossa, é novinho. O carro é novinho. Vamos ver o cofre? Ergueu o motor alguma coisa? Cortou longarina? Cortou longarina e chão. Só cortou longarina? Só longarina. Ergueu o motor e ergueu nada. Tudo original. Aí, bebê. Tudo originalzinho. Tudo original. Top demais, hein, meu. Se anda muito, é mais final de semana mesmo. Só valezinho. É, mais final de semana. É, mais final de semana. Olha os acabamentos aqui, ó. Do jetta aqui, do capô. Tudo selinha. Tudo selinha, então. Olha que legal. Tá meio sujo, mas tá... Imagina. Tá lacradinho. É. Ó. Gente, é selado. Top demais, meu. Legalizei ele agora também? Legalizou? Legalizei. Mas você chegou a ter problema antes com... Não, eu que eu montei, foi pra não ter dor de cabeça, já legaliza, fica... Então, aí eu vi que alguns estados... Nós estamos em Minas hoje, tá, galera? Cidade aqui de Pozo de Caldas. Você legalizou ele em Minas. Minas. Tá legalizando o regulável? Tá. Suspensão a ar legaliza. É só pneumático. Certo. Alguns lugares do país não legalizam a suspensão a ar. Sabia disso? Não. Fala aí, galera. Você... De onde que você tá e se legaliza. Porque parece que alguns estados só legaliza fixa. É. Tanto a rosca quanto a ar não legaliza. A suspensão roda tudo. Só não tá legalizando os leites, mas não. Tinha legalizando. Daí tá original, agora de novo. Entendi. Tá amarelo. Tá amarelo. Tá original. O carro é bonito, hein, meu. Olha aí. É lindo de lata. Nossa. Pegou já era... Tava brilhando assim. De lata já tava perfeito. Sensacional o carro, mano. O do viário ali na frente. Top de verdade. No dock ele mostra o quê? Você meteu um Comfortline aqui? Meteu a mão. Meteu o loucão, ó. Já vi na média, já mandei. No dock ele é o quê? Comfortline. Ele marca Comfortline. Só que ele não vem a paradinha aqui. Não, isso que eu vi. Aí você pegou e... Eu que vi na internet. Só vi TSI, né? Aí eu vi. Já lançou. É, que é a mesma paradinha do TSI. Só que mandando no Comfortline. Olha lá. É, dá um acabamento ali, né? Fica diferenciado. São os mais novos que tem, original. Bebê. Esquecemos alguma coisa? Gostei desse porta-malas aí, mano. O bagulho ficou top, hein, mano? Vamos dar a última olhada ali? Olha aí, galera. Como é que ficou? É só um solzinho ambiente básico. Meu, eu curti demais, mano. Ficou clean. Ficou... Sobrou espaço também. Parabéns, mano. Curti de verdade. O engate, você que pôs? Não, já veio, já. Eu só realmente não tava ligado nenhum. Eu só olhei. Ficou enjoado, hein? Tamo junto, viu? Vai tomando. Ó, se ainda não é inscrito, já sabe, né, bebê? Se inscreve. Vai deixar o like aí pra nós. E eu aguardo pro próximo vídeo, porque... Nós estamos gravando. Você vai tomando. Aqui, ó. Eu não falei dos pedalzinhos, que ele pôs vermelho também. Acabamento do carro, né? Ó. Pedaleirinha aqui. Ele pôs a soleira lateral. Olha o que é novo, bichinho. Essa coluna, ela já vem no black? Já, já. Vem assim, já. Acho que vai vir de novo. Rapaz, o cara deu sorte. Tchau. Tamo junto. Se inscreve, deixa o like. Eu aguardo pro próximo vídeo. Tchau.